O All Blacks da Nova Zelândia, o time de rugby, eles começaram a fazer um ritual antes dos jogos que chamava o Haka, que era da tribo dos maores lá da Nova Zelândia, era um ritual de guerra deles. E eles começaram a fazer, era uma dança, que eles ficavam mantendo o Haka. Se você colocar e escrever Haka no YouTube, você vai ver vários exemplos dos jogadores de rugby fazendo esse ritual. No YouTube você vai ver vários exemplos dos jogadores de rugby fazendo esse ritual. E nesse ritual, esse time começou a fazer na era da Nova Zelândia, então eles trouxeram esse ritual e eles começaram a fazer antes dos jogos. E aí estava a galera lá que você colocar no YouTube, gritando, tem uma fala que eles vão falando lá que aí tem um fundo espiritual que eles acreditam e tal. Mas isso é só a parte da crença espiritual. Mas na realidade o que está acontecendo ali, é como eles ficam movimentando o corpo, batendo no peito, fazendo Haka, várias vezes assim. Isso está fazendo o que? Está produzindo emoção, está colocando em um estado de guerra, porque era um ritual de guerra deles. E o outro time ficava olhando assim, cara, o que esses caras estão fazendo, né? E aí o All Blacks começou a bater recordes atrás de recordes de campeonatos mundiais. E assim, quem joga rugby fala que futebol americano é jogo de gente fraca, né? Porque o rugby é sem porradaria, é sem proteção. Então, eles entrando dessa forma, né? E o outro time ali já sendo intimidado pelo ritual. Aí eles ganhando mundiais um atrás do outro. Aí os outros times começaram, eles fizeram o quê? Contrataram gente da tribo dos Maori para ensinar eles a fazerem um ritual também. E hoje quando você vai assistir jogo de rugby, é um... Antes todo mundo faz aquele ritual do Haka ali, que nada mais é do que uma mudança de estado. Antes todo mundo faz aquele ritual do Haka ali, que nada mais é do que uma mudança de estado.